Oi, gente! E aí? Você também tem dúvidas em frações? Na multiplicação? Então eu convido você a assistir a esta aula que nós vamos aprender a multiplicação com frações. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no meu canal. Eu sou a Giz e antes de iniciar a aula eu quero pedir aquelas duas coisas pra você. E você já sabe o que eu vou pedir, não é? Se inscreve no canal da Giz caso você ainda não esteja inscrito e deixe o seu joinha aí, ok? E antes de iniciar a explicação sobre multiplicação com frações, eu quero mandar um salve para o pessoal da escola Erci Campo Vargas, de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os alunos que acompanham as aulas no meu canal. E você aí, de onde está assistindo as minhas aulas? Coloca no comentário, tá? Vamos para a aula agora? Ó, então é o seguinte. Quando eu tenho então a multiplicação de um número por uma fração, tá? Um número natural por uma fração ou de uma fração por um número natural, porque a ordem não vai alterar, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Ou como diz um professor meu, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Mas só uma brincadeirinha, gente. Então, o que eu vou fazer nisso aqui? Eu tenho uma fração multiplicada por um número natural, tá bom? É um número natural aqui. Então, você pode pensar assim. Ah, eu quero colocar esse número aqui em forma de fração. Como que eu faria para colocar aquele número na forma de fração? Você poderia vir aqui e colocar o denominador 1. Porque todo número natural eu posso escrever na forma de fração desde que eu coloque o denominador 1, certo? Mas nem precisa, porque olha como que é fácil a multiplicação de frações. É uma das operações, é na verdade, a operação mais fácil quando envolve fração é a multiplicação. Por quê? Porque eu multiplico então o numerador com o numerador, que vai dar 15 vezes 3, vai dar 45. E no caso aqui, como eu transformei aqui em denominador também, eu multiplico o denominador com o denominador. 4 vezes 1, que são 4. Pronto, gente! Olha como foi rápido fazer a multiplicação. Eu não preciso tirar MMC, não preciso fazer a equivalência de frações. É bem simples, tá? A única coisa que acontece, que nós precisamos fazer às vezes, é realizar a simplificação no final, tá bom? Mas nesse caso, não tem nenhum divisor comum entre 45 e 4, tá bom? Então, simples assim. Olha o outro caso. Eu não vou colocar o denominador 1 agora. Mas como que eu faço se eu não coloco o denominador 1? Simples? Multiplica numerador com numerador, que vai dar 4, e mantém o denominador, ó. E não ia dar na mesma se eu colocasse o denominador 1 aqui, ó. Ficaria 9 vezes 1, que é o próprio 9. Por isso que eu falo, nem precisa perder tempo colocando aquele 1 lá. Já mantém o denominador e ó, conseguiu fazer, tá bom? Olha aqui a próxima. 2 quintos vezes 3. Então, eu vou multiplicar de novo, ó. Numerador com numerador, que vai dar 6, e mantém o denominador, ok? E esses outros casos aqui, que ao invés de estar a multiplicação, tá escrito assim, ó. Porque você tem muitas atividades que apresentam esse tipo de questão. Quanto é 2 terços de 150? Como que você faz esse tipo de questão? Tem várias estratégias de resolver, né, gente? Mas a mais rápida de todas é o quê? O D na nossa matemática aqui, ele tá simbolizando a nossa multiplicação, tá? Aí você vai fazer o que eu acabei de explicar aqui, ó. Multiplica numerador com numerador, que vai dar 300, e mantém o denominador, ó. Olha aqui que simples. Faz assim e pronto. Tem gente também que explica isso aqui, colocando o 1, como eu fiz ali. Daí multiplica 3 vezes 1, que dá o nosso próprio 3, né? Mas a gente vai ser mais prático, não vai fazer com aquele 1. E tem gente que faz assim, ó. Pega esse número, divide por esse, e multiplica por esse. Também é uma técnica de fazer. Mas eu ainda tô pensando em explicar do jeito mais rápido pra você. Que é multiplicar numerador com numerador e manter o denominador, nesse caso aqui, tá? E agora aqui virou 300 dividido por 3. E 300 dividido por 3, nós sabemos que é um número inteiro, não é? 300 dividido em 3 vai dar 100. Então aqui eu vou colocar o resultado inteiro, ó. Então olha bem, se eu tivesse feito daquele jeito. 150 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 50. 50 eu pego duas partes, eu multiplico por 2, vai dar 100. Então também, e essa seria uma estratégia de você resolver assim, tá? Ó, vamos fazer essa daqui então assim, desse jeito que eu falei, esse segundo jeito, tá? Ó, então eu vou pegar o 80 e vou dividir. Mas daí os alunos param e perguntam, por que dividir, Giz? Você tá vendo esse traço da fração? Uma fração, ela também representa uma divisão, tá? Então, ó, 80 eu divido por 8, ó, vai dar 10. 10 vezes 1 vai dar 10. Olha que mais rápido ainda. E se eu fizesse do outro jeito? Eu não ia multiplicar 1 vezes 80, que daria 80, e manteria o denominador? Ficaria 80 por 8, que daria o mesmo 10. Então você vê como tem várias formas da gente resolver a mesma questão? Aí vai da sua habilidade, qual você entendeu mais, tá? E essa última aqui, ó, vai, vamos fazer do outro método. Multiplica o numerador, 4 vezes 60, 4 vezes 6 é 24, acrescenta um zero. Divido por 3. 240 dividido por 3 vai dar 80. Ou se eu fizesse desse jeito que eu fiz aqui, ó, vou até marcar, né, que eu esqueci de marcar que eu dividi aqui e multipliquei por aqui. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 4, 80. Então você pode escolher o jeito que você prefere, qual você entendeu mais. Combinado? Vamos fazer agora outros exemplos envolvendo a multiplicação com frações. Vamos lá? Gente, nesses outros casos que eu trouxe agora, é a multiplicação de fração por fração, tá? Muda um pouquinho, aquela lá era multiplicação de fração por número natural e essa é a multiplicação de fração com fração. E aí, como que eu faço quando é multiplicação de fração por fração? O que que nós aprendemos? Quando é multiplicação envolvendo fração, eu vou fazer numerador multiplicado por numerador. Não precisa de NMC nesse daqui, só na adição e subtração, na multiplicação, só basta multiplicar. Numerador com numerador, denominador com denominador. Simples assim, tá, gente? Então aqui, 2 vezes 3 são 6 e 6 vezes 5 são 30. E aqui nesse resultado, você pode observar nesse resultado que nós conseguimos simplificar essa fração. Qual é o número que nós podemos dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, para que nós possamos simplificá-la? Dá para dividir por 6. Então, se eu dividir ambos os números por 6, vai ficar como? 6 por 6 vai ficar 1, 6 por 30 por 6, opa, 30 por 6 vai dar 5. Eu tenho uma mania de pensar no resultado e falar, às vezes, o resultado antes de falar a conta. Então, simplificando, eu encontro a fração 1 quinto, tá bom? Olha essa daqui. O D, então, nós sabemos, quando você se deparar com a palavrinha D, você sabe que é a multiplicação, a operação que nós devemos fazer. E daí, multiplico numerador com numerador, que vai ser 12, e denominador com denominador. 7 vezes 5, que são 35. E 12, 35 avos, não tenho como simplificar, porque eu não encontro um divisor comum ao 12 e ao 35. Então, nós já chegamos na resposta final, tá bom? Mais uma aqui. 3 vezes 2, são 6. 7 vezes 9, são 63. E agora? Será que eu consigo encontrar um divisor comum a 6 e a 63? 3, pensa um pouquinho, que tabuada será que eu consigo encontrar o 6 e o 63? Lá na tabuada do 3, dá para dividir por 3, porque ambos os números são divisíveis por 3. Como que eu sei se 63 é divisível por 3? Tem que treinar os critérios de divisibilidade. Quando que o número é divisível por 3? Por 2? Por 5? Então, eu vou deixar a indicação da aula aqui para você, porque daí você faz isso com mais facilidade, tá bom? Qual o número que divide qual? Então, 6 dividido por 3 são 2. 63 por 3 vão ser 21, certo? Então, seria a nossa resposta, 2, 21 avos. E acabou ali, tá bom, gente? Mais outros casos aqui. Agora, 3 frações? Mas pode isso? Claro que pode. Como que eu faço? Multiplico o numerador com o numerador com o numerador. Denominador, denominador, denominador. Então, vamos lá. 1 vezes 8 são 8. 8 vezes 9 são 72. 7 vezes 3 são 21. E 21 vezes 4 são 84. Lembrando que eu faço multiplicação, tá? E agora? Dá para simplificar? Será que eu consigo encontrar um divisor comum? Tem 72 e 84? Ai, Giz, eu tenho dificuldade em encontrar. Mas eu sei que ali os dois números são pares. Posso dividir por 2? Pode ou é? Vamos dividir por 2 para ver o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço a maioria dos alunos falando isso. É par, vamos dividir por 2 e depois a gente vê o que faz. Então, vamos lá. Vou dividir por 2 e dividir por 2. Vai ficar 36. 84 por 2 vai dar 42, ó. Será que dá para simplificar mais uma vez? Existe um número que divide o 36 e 42? De novo, eles não são pares. Então, vamos dividir de novo. Dá para dividir por 2, que vai dar 18. E 42 por 2 dá 21. E agora? Agora acabou, né? Ou não? Não é par mais os dois. Mas dá para dividir por 3. Ambos eu consigo dividir por 3. Então, eu vou ter 18 por 3, que são 6. E 21 por 3, que são 7. Então, nossa resposta fica 6 sétimos. Nossa, mas não era mais fácil, então, eu ter dividido direto por 12? Porque, ó, pensa aqui. Eu dividi por 2. Eu dividi por 2. E dividir por 3 seria a mesma coisa que dividir por 12. Tá? Porque, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, se eu dividisse direto por 12, eu chegaria na mesma resposta. Mas não tem problema algum você ir dividindo de pouquinho em pouquinho até chegar na fração que nós chamamos de... Você se lembra o nome de uma fração onde eu não consigo mais simplificá-la? Ela é chamada de fração irredutível. Tá bom? É uma fração em que não é possível mais ser simplificada. Ok? E, gente, mais uma coisa agora. Existe também, então, uma simplificação que nós podemos realizar no início e não aqui no final. Então, eu vou fazer essa outra simplificação que é chamada técnica do cancelamento. Porque, às vezes, você acha que é mais simples pra você e aí você pode começar fazendo assim. Então, ó, eu vou repetir a conta aqui, que é 1 sétimo vezes 8 terços vezes 9 quartos. Então, essa técnica do cancelamento consiste em realizar a simplificação antes de eu multiplicar. E eu faço isso assim, ó, cruzado. Esse com esse, por exemplo, e esse com esse. Ou poderia ser esse com esse, esse com esse, não tem problema. Desde que tá um A e um K fazendo um X, pensa assim, tá? Tá? Então, quem que dá pra eu simplificar aqui, ó? 1 com 3 não dá, 7 com 8 não dá. Mas, ó, eu consigo simplificar 3 com 9, ó. Dá pra dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3. Não dá? E daí, 3 dividido por 3 fica 1 e 9 dividido por 3 fica 3, ó. Então, eu já fiz uma primeira simplificação, que é chamada a técnica, a regra. Cada autor trata de um jeito. Técnica ou regra do cancelamento. E aqui, gente, ó, 8 e 4 dá pra dividir também. Dá pra dividir pelo próprio 4. 4 dividido por 4 vai ficar 1, 8 dividido por 4 vai ficar 2. Mas e agora? O que que eu faço depois que eu fiz essa técnica? Aí você multiplica os números que sobrou. 1, 2 e 3. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3 são 6. E aqui no denominador? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1 são 7. 6 sétimos, que foi o mesmo que nós chegamos aqui fazendo todas aquelas simplificações do final. Então, você pode escolher o jeito que você prefere, qual você entendeu melhor, tá bom? Olha mais uma aqui. Vamos aplicar a técnica do cancelamento aqui, ver se você já conseguiu pegar um pouquinho dessa explicação. Então, ó, eu posso simplificar, então, sempre assim, ó. Cruzado, tá? Pensa num X aqui, formando um X. Então, ó, posso simplificar esse 3 com esse 27. Ambos são divisíveis por 3. Então, dá pra dividir por 3, tá? E aí, o que que acontece? 3 por 3 vai ficar 1. 27 por 3 vai ficar 9. Acabou? Dá pra simplificar mais alguém? Hum, dá pra simplificar esse 4 com esse 6, não dá? 4 com 6? Dá pra eu simplificar por 2. E 4 por 2 vai sobrar o 2. 6 por 2 sobram 3. Sobram 3, não. Dá 3 a conta, né? Porque 6 dividido por 2, 3. E agora, acabei ou dá pra fazer mais alguma coisa? Ó, aqui 3 com 8 não dá, 2 com 3 não dá, 1 com 9 não dá. Mas, ó, o que eu consigo fazer aqui, ó. Aqui é 9 e aqui é 3. Dá pra dividir de novo, simplificar de novo por 3. Divide por 3 e divide por 3. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3, a hora que eu dividir. E agora, eu consigo realizar, então, a multiplicação daqueles números que foram simplificados. Então, olha o da bolinha só, tá? 1 vezes 3 são 3, 3 vezes 1 são 3. 2 vezes 3 são 6. 6 vezes 8 são 48. E agora? Hum, gente, tem uma coisa que eu esqueci. Por isso que tá um número aqui que dá ainda pra simplificar. Você conseguiu visualizar qual simplificação que eu não fiz? Olha aqui, ó. Não sobrou 3 aqui e 3 aqui? Não restou lá o 3 depois que eu fiz a simplificação? Então, quer dizer que eu posso simplificar esse 3 aqui por 3 e esse 3 aqui por 3. Mas, Gi, você não falou que você tem que simplificar em x a técnica do cancelamento? Mas, gente, veja bem. O que que sobrou aqui? Ficou 3 sobre 3. Seria uma fração de 3 sobre 3. O que que acontece com 3 sobre 3? 3 sobre 3 é um inteiro. Então, eu posso fazer a simplificação, tá bom? Então, vamos deixar escrita essa simplificação. Fica 1, 3 por 3 fica 1, tá? Vamos escrever 1 que vai emendar tudo aqui, ó. Agora que eu fiz todas as simplificações possíveis, não vai ter simplificação aqui no final. Então, eu vou apagar aqui. Que bom que você viu aí, né? Que eu tava esquecendo aquela simplificação. E aí vai ser, ó. 1 vezes 1 vezes 1 que vai dar 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 8 são 16, ó. Cheguei no resultado direto. Que não tem que simplificar mais. Mas e se acontecer, então, de você esquecer, não visualizar que tem mais simplificações? Vai tá errado? Não, gente. Não vai tá errado. Você vai fazer igual eu fiz aqui. Vai chegar no resultado e vai bater o olho no resultado. E vai ver que dá pra simplificar de novo. Aí você simplifica e ficaria tudo certo. Você lembra como eu cheguei? Eu cheguei em 3 por 48. Aí eu ia simplificar os dois por 3, que iria dar 1 sobre 16, ó. Tá bom? Então, tudo bem se você deixar o número pra trás, igual a gente fez ali, né? Porque eu queria ver se você tava prestando atenção. Tá bom? E aí você simplifica no final. Bom, então, essa foi a nossa aula de multiplicação envolvendo frações, tá? Lembrando que nós fizemos multiplicação de fração por um número natural e de fração por fração. E a regra é qual? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, não se esqueça. E também não se esqueça de assistir as aulas anteriores que envolvem o conteúdo de fração. Os links se encontram todos na descrição, tá? Então, não deixe de acessar a descrição que tem os links. E também uma dica pra você ter facilidade nessa parte da simplificação, igual eu fiz aqui. Nossa, de conta que eu fiz aqui, hein, gente? Você pode estudar tabuada e também você pode relembrar os critérios de divisibilidade que facilitam muito a nossa vida pra saber que número é divisível por qual outro número. Tá bom? Então, não deixa de acessar as aulas anteriores pra você ter um bom desempenho aqui em fração. Porque daí você vai sair na frente dos alunos que falam que fração é difícil. Não é difícil, gente. Eu tô falando que não é difícil. Desde que você consiga, né, compreender, é claro. Mas você conseguiu entender um pouquinho, assim, pelo menos, da aula da Giz, não foi? E não deixe de assistir as próximas aulas que vêm por aí divisão de frações. Ok? Que também não é difícil. E, ó, não deixe de se inscrever no canal da Giz, porque você pode receber as notificações das aulas e de deixar o seu joinha. E deixa no comentário a região do Brasil que você está assistindo as minhas aulas. Que na próxima aula eu vou mandar um salve pra você. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho